Olá pessoal, estamos gravando mais uma vez mais uma aula do canal do professor Marcos Torres Trago para vocês mais uma aula de prova do ETE, que vai ser em janeiro Mais uma questãozinha para vocês Para vocês que não estão inscritos no canal, se inscreve aí para estar recebendo notificações de vídeos como esse aí Que pode estar ajudando vocês a ingressar no mercado de trabalho Também deixa o like, deixa o like também, que é muito importante para o canal, não se esquece E compartilhar com os amigos de vocês também, que é muito importante também Quando vocês compartilham com os amigos também, que as pessoas vão estar precisando também desse assunto também E dessa aula, tá bom? Então vamos lá Uma substância estava armazenada em um recipiente no formato de um paralepípodo retângulo E ocupada toda a capacidade desse recipiente Essa substância foi completamente transferida para um recipiente de formato cilíndrico As medidas internas desses dois recipientes estão indicadas no desenho abaixo Então aqui eu tenho alguns dados já Uma questão, deixa eu botar aqui uma cor vermelhazinha aqui Tá ótimo, pronto Em primeiro lugar, mudou para mim aqui, ó Que o pi é treveu a 14 Então, tem que usar esse método aqui Outra coisa, ele está dizendo que está transferindo o volume de aquilo daqui E para cá Certo? Então ele está definindo de um canto para o outro Só que ele tem que saber o volume de cada um Para poder fazer aqui, ó Qual a capacidade máxima restante desse cilíndro após a transferência dessa substância Qual a capacidade máxima restante Então ele quer saber o resto Aqui, ó O resto que vai sobrar, então não acontece Quando eu botar o líquido daqui para cá Ele quer saber quanto é que resta daqui Para esse, qual a capacidade máxima restante O que vai sobrar, o espaço, por exemplo Então o primeiro passo, eu tenho que trabalhar o seguinte Então a primeira coisa aqui, eu vou trabalhar aqui O volume O que é o volume de um cilindro e o volume de um cubo? Volume, é um método espacial, tá? Volume, você pode trabalhar com a fórmula chamada área Na base, vezes altura Em todos, tá? Tanto o cilindro como o cubo Você pode trabalhar com a área da base vezes altura Se ele tiver volume Seria igual a área da base Vezes altura Dividido por 3 Se tiver bico Você vai dividir por 3 Se não tiver, você não usa, tá? Você vai usar essa aqui Então vamos usar aqui na fórmula Deixa eu apagar logo isso aqui Vai servir para mim Deixa eu apagar aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu apagar direitinho aqui Só que não vai lhe ajudar Não vai lhe ajudar Apaga Pronto, apagando aqui Para não confundir Pronto Vamos usar o paralelopíodo 5 Para o paralelopíodo aqui Vou trabalhar assim Deixa eu botar aqui Vou pegar essa cor laranja Vou pegar uma cor laranja Agora vou pegar uma azul Vamos lá Então o volume vai ser Volume Vou botar aqui o volume 1, tá? Vai ficar assim Qual é a área da base? A área da base é essa parte aqui A área da base é essa partezinha todinha aqui A base Então eu tenho um 3 e tenho um 2 Se eu multiplicar 3 vezes 2 vai dar 6 E qual é a altura? A altura é a medida que é cada 4 Volume 1 Essa figura C vezes 4 24 Como ele é metro Vai ficar Metros Quadrados Então eu sei que o volume do paralelopíodo Ele é 20 Vou trabalhar a medida daqui agora E agora vou fazer a mesma coisa agora Vou pegar um verdezinho aqui Vamos lá Então o volume 2 Vai ser igual aqui Qual é a área da base aqui? A área da base aqui é uma circunferência Será a circunferência É igual a Então o volume 2 Vai ser igual a quem? Pi Ele falou comigo que é 3,14 Vai ficar 3,14 O raio Vai ser Aqui O raio vale igual a 2 Vai ficar 2 Elevado ao quadrado E aqui é a altura A altura é 5 Então Ficou isso aqui Então o volume 2 meu Que é a figura 2 Vai ser igual a quem? Aqui vai dar 4 4 vezes 5 aqui Vai dar igual a 20 Então vou botar 20 vezes 3,14 Vou colocar aqui em cima isso Vou colocar aqui Vou botar aqui 3,14 Ficou aqui Vezes 20 0,0,0,0 2 vezes 4,8 2 vezes 1,2 2 vezes 3,6 Resultando aqui fica 0,8 0,8 Vai ficar 2 E aqui 6 E aqui Tudo vai ficar aqui Porque eu tenho duas caras Depois da vírgula aqui 2 vezes 4,8 2 vezes 1 2 vezes 3,6 Vai ficar 62,80 Então aqui eu posso falar aqui Essa figura aqui Ela tem 62,80 metros cúbicos Desculpa aqui Aqui é cúbico Porque é volume Toda vez que trabalha com volume Então o que ele quer Quando eu peguei isso aqui De distribuir Entrar aqui dentro Vai vir pra cá Esse liquido que eu coloco ele aqui Eu vou ver quanto é que vai sobrar Então vai ficar aqui 62,80 Menos 24 Só que eu vou botar dois zeros Porque é decimal Vou subtrair 0,8 4 para 12 Dá 8 Vai 1 3 para 6 Vai dar 3 É a vírgula no mesmo canto Sobrando aqui Exatamente 38,80 metros cúbicos Certo? Mais uma vez explicando O volume Dessa figura aqui Aqui A área da base vezes altura Aqui A área da base A base é isso aqui 3 vezes 2,6 A altura é 4 6 vezes 4,24 metros cúbicos Figura 2 O cilindro Aqui no caso A parte baixa É uma circunferência Então eu posso dizer Que é πr² Vez altura Que a gente colocou aqui O volume 2 Procurando 3,14 O 2 É 2 ao quadrado Vezes 5 E aqui é o quadrado Multiplicou tudo aqui Deu isso aqui 62,80 Quando eu botar Esse valor aqui dentro Eu vou subtrair 62,4 Que vai sobrar 38,80 Certo? Espero que vocês tenham entendido Tá? Compartilha com o seu amigo de vocês Deixa o like Tá? E até o próximo vídeo O que vocês tenham entendido? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!